A Google finalmente lançou um aplicativo de edição de vídeo da própria Google vinculado com o YouTube, para você editar os seus vídeos para o YouTube, você editar vídeo shorts, para você fazer qualquer tipo de edição e você já poder enviar esse vídeo diretamente para o YouTube. Todo gratuito, você não tem nada a pagar, todos os efeitos grátis. Por enquanto, está em fase beta, é YouTube Create. Aqui, YouTube Create, eu vou clicar, você vai ver que está aparecendo aqui o beta. Está vendo? Ele foi lançado agora. Está aqui, vou até mostrar para você aqui. Ele foi lançado no dia 26 de fevereiro de 2024. Ele já conta com mais de 1 milhão de downloads. Eu acabei de instalar, eu vou mostrar aqui para você, você vai clicar em instalar. Se no caso, não aparecer esse aplicativo para você, é porque o seu telefone não é compatível com ele. Está bom? Então, vamos aqui. Eu vou abrir, você vai clicar em instalar. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Nessa primeira parte, você vai fazer login. Você já tem aí um canal no YouTube, a sua conta Google aí no seu smartphone. É só você clicar em fazer login. Não vai precisar nem digitar a senha, porque eu já estou logado nos outros aplicativos aqui da Google. Fazer login. Aí ele vai perguntar qual o canal que eu quero fazer o login. Aí eu vou escolher aqui, esse aqui. Agora, dê vida às suas ideias. Essa é aqui a parte de entrada. Vamos aqui clicar. Vai aparecer, permitir que o YouTube create acesse fotos e vídeos nesse dispositivo. Eu vou selecionar fotos e vídeos. Beleza. Eu vou permitir. Ok. E agora, eu vou poder começar aqui a minha edição. Eu posso pegar fotos. Posso pegar vídeos. Aqui eu tenho a galeria, tem as pastas também. Basta eu clicar. Tá bom? E eu vou escolher um vídeo para que eu possa adicionar e começar a minha edição. Deixa eu procurar aqui um vídeo. Eu clico nele e seleciono. Pode selecionar mais de um vídeo. Não tem problema não. Basta você clicar. Tá vendo? Cliquei em um outro vídeo. Eu posso selecionar vários vídeos e fotos ao mesmo tempo. Agora eu vou importar. Importando. Está no formato para vídeo shorts. Veja só. Um formato 16 por 9. Você pode alterar a proporção. Aqui nos três pontinhos, tem três pontinhos. Você pode clicar e você tem a proporção. E aí você vai escolher. Eu quero 16 por 9, que é a tela cheia. Ou você tem também 1 por 1, que é quadrado. E esse aqui é o formato para vídeo shorts. Então, eu vou escolher 16 por 9. Vou salvar. Ele vai mudar. Veja aqui. Ele acabou de mudar aqui para mim. Então, veja que ele mudou. Só que o vídeo, ele é um vídeo gravado na vertical. Então, com o celular na vertical. Então, eu vou voltar com a proporção 16 por 9. Só estou mostrando aqui como você mudar a proporção. Beleza? Vou salvar. E agora, eu posso... Vamos ver aqui o vídeo. Eu vou colocar aqui para reproduzir. Ele funciona bem parecido com os outros editores de vídeo. CapCut. Só que a vantagem é que ele é todo gratuito. Ele é vinculado na sua conta do YouTube. Então, muito bacana. Aqui, para a gente começar a edição. Veja. Aqui eu tenho a trilha, né? A trilha de vídeo. Eu posso, por exemplo, deletar a trilha. Se eu quiser. Eu quero deletar. Ok? Eu não quero esse vídeo mais. Eu posso aqui voltar. Desfazer para voltar de novo o vídeo. E aí, veja aqui também. Nas bordas, eu posso diminuir aqui para poder cortar. Vamos supor que eu quero fazer um corte. Eu quero diminuir. Eu posso pegar aqui. Eu quero diminuir. Não começar no início. Então, eu quero cortar o início. E quero cortar aqui o final. Então, eu clico e corto aqui o final. Clico, seguro e arrasto. Também você vai ter a opção de fazer os cortes aonde você quiser aqui também. Basta você posicionar. Eu quero, por exemplo, cortar nessa parte. Aí, você seleciona o clipe e você tem a tesourinha que é o dividir. Pronto. Eu quero deletar essa parte aqui. Eu clico e aqui abaixo eu vou ter a opção de excluir também. Veja. Eu vou ter excluir. Está aqui. Excluir. Você também tem a opção de adicionar um outro clipe. Você clica para poder adicionar um outro clipe aqui. Aqui na hora de importar, você pode escolher vídeos para poder separar. Só vídeos. Para poder facilitar. Aqui fotos. E aqui importado. Então, eu vou pegar aqui. Vídeos. Eu posso separar. Então, eu quero somente vídeos. Aí, facilita para que eu possa encontrá-los. Eu vou pegar esse vídeo. Importar. E agora, eu tenho dois vídeos. Veja. Eu vou deletar esse e vou mudar a proporção. Eu vou deletar esse vídeo aqui da igreja que eu tinha pego. Eu vou deletar. Vou aqui procurar a opção de excluir. E agora, eu vou trabalhar só com esse aqui. Eu vou mudar a proporção. Vou clicar aqui nos três pontinhos. e vou proporção. Agora sim, 16 por 9. Salvar. Ótimo. Lembrando que você tem, como eu falei, o desfazer e o refazer. Aqui acima. Tá bom? Essa casinha, o que é? É aqui que você vai ter os seus projetos recentes. Deixa eu voltar. Tá aí. Basta você clicar nele. Vai estar aqui, ó. Os projetos. Ó, eu estou aprendendo a usar junto com você. Tá certo? Eu estou levando um pouquinho aqui do meu conhecimento na edição dos outros aplicativos que eu tenho. Que é o InShot, é o CapCut também. E a gente vai fazendo aqui. Vou mostrando passo a passo pra você. Aqui o tempo do vídeo. Detalhe. Você também vai ter filtros pra você utilizar. Filtros todos grátis. Você pode mudar aqui a intensidade do filtro. Você vai ver que não tem nada pago aqui dentro do YouTube Create. Olha só. Então você pode escolher filtros. Aí basta você clicar em concluído. Aqui também você vai ter efeitos pra você adicionar. Efeito de recorte. Veja. Eu quero isso aqui, ó. Textura de papel rasgado. Olha lá. Ele aplicou pra mim. Ele vai melhorando com o tempo, claro. Ele vai tendo atualizações. Claro que ele vai evoluir. Ele tá começando agora. Ele tá em fase beta. Mas já é um aplicativo interessante. Aqui também nós temos a parte de ajustes. Que é o brilho. Pra você aumentar aqui o brilho do seu vídeo. Tem contraste. Tem luzes. Sombras. Ponto branco. Ponto preto. Olha só. Que bacana. Saturação. Calor. Olha aqui. Como é que fica. Tom de pele. Tonalidade. Tom de azul. Aumentar nitidez. Vinheta. Opacidade. A vinheta é legal. Vai escurecendo nas bordas, ó. Opacidade também. Do vídeo. Beleza. Eu vou colocar aqui concluído. Também posso aumentar a velocidade do vídeo. Clicando em velocidade. Eu posso aumentar até pra 10 vezes a velocidade. Olha isso. Aumentei a velocidade. Olha só. É claro que é uma borboleta que você não vai nem perceber. Mas se fosse um vídeo que desce pra perceber a velocidade. Você ia ver aí essa alteração. Aqui também na setinha. Veja aqui ó. Nessa setinha. Eu também posso. Sobre a posição. É pra poder eu adicionar um outro vídeo por cima desse. No caso. Eu vou adicionar uma outra trilha de vídeo. Aqui está. Cliquei. Importar. Ele vai sobrepor. Olha isso. Então ele vai criar. Olha agora. Tem outra trilha de vídeo. Então agora eu posso fazer efeitos aqui. Por exemplo. Eu quero dar uma opacidade aqui nesse vídeo. Eu quero por exemplo. Eu quero. Coloca. Veja. Eu sobrepôs o vídeo. Por enquanto eu não encontrei aqui quadro chave. Eu não encontrei. Mas. Eu acho que não tem quadro chave não. Pra poder fazer a animação. Mas com o passar do tempo eles vão melhorando isso. Com certeza. Tá. Eu vou excluir. Beleza. Eu vou ficar só com esse vídeo aqui mesmo. Aqui eu tenho texto. Pra poder adicionar texto no meu vídeo. Texto simples. Texto de efeito. Olha aqui o texto de efeito. Que legal. Eu tenho vários modelos aqui ó. Eu quero esse. Aí eu vou ó. Qual o título? Eu vou colocar. Eu vou digitar aqui. Pera aí. Título. Ó. Inscreva-se. Pra você lembrar de se inscrever no canal. Então eu vou cancelar. Não vou colocar texto não. Eu vou tirar aqui o título. Apareceu aqui a parte do título. Eu vou deletar. Cliquei em cima. E agora eu venho aqui em excluir. Pronto. Aqui também eu tenho adesivos. Olha aí que bacana. Eu vou ter aqui ó. Figurinhas. Pra poder adicionar. Eu tenho o GIF também. Olha isso. Eu tenho emoji também. Pra poder adicionar. Eu vou pegar aqui um adesivo. E vou colocar o botãozinho de inscreva-se. Olha só. E aqui claro. Tudo que você adicionar. Você vai escolher onde você quer adicionar. E o tempo que você quer. É no vídeo inteiro? Aí você arrasta. Ó. E diminuir ele na tela. Você clica. Segura. Você vai fazer a pinça. Tem que ser no celular. Faz a pinça. Que ele diminui. Tá bom? Fazendo a pinça ele vai diminuir. Você pode rotacionar também. É que eu tô aqui pelo computador. Né? Que eu tô gravando a tela. Com o mouse não dá certo. Então você vai fazer a pinça. E você pode rotacionar. Eu vou colocar aqui num cantinho. Aqui ó. Subscreve. Aê. Aqui também eu tenho substituir. Eu posso clicar aqui em substituir. Quero substituir por esse aqui. Ele substituiu na mesma posição que eu coloquei o outro. Veja que ele me deu a opção também de rotacionar o adesivo. Então posso aqui. Por aqui também eu posso rotacionar. Beleza. Eu tenho também a opção de excluir. Eu vou excluir ele aqui. E eu tenho a opção aqui na setinha. Eu tenho a opção também de som. Isso aqui é bastante interessante. Que ele vai abrir a biblioteca do YouTube. Olha aqui. Efeito sonoro. Suas músicas. Então você tem aqui. Eu quero adicionar por exemplo. Essa música. Você pode escolher uma música qualquer. Para poder adicionar. Eu quero essa aqui. Vou escutar. E um detalhe. São músicas e efeitos sonoros. Sem problemas com direitos autorais. É tudo da biblioteca do YouTube. Que você pode utilizar. Claro. Somente no YouTube. Não vá gravar um vídeo com música da biblioteca do YouTube. E querer postar no Facebook. No TikTok. Não. Essas músicas. Tem livre uso para o YouTube. Para o seu canal do YouTube. Então o editor. Ele claro. Você pode editar para outras redes sociais. Mas ele é desenvolvido. Principalmente para criadores de conteúdo no YouTube. Então aqui. Escolheu a música. Você clica na setinha. E ela será adicionada. E aí claro. Você pode aumentar aqui o tempo dela. Para poder cobrir todo o vídeo. Para poder arrastar. Você segura. Com o dedo aí no celular. Você segura. E arrasta. Clicando ela vai ficar embutida. Você pode clicar. Ela embute. Está vendo? A trilha fica embutida. E você vai dando cliques. Olha lá. Como é que vai mudando. Eu vou clicar agora também na trilha de áudio. Que eu acabei de adicionar. E eu tenho o volume. Eu posto aqui. Volume. Eu quero diminuir um pouco o volume. Diminuir. Aqui eu tenho também. Esmaecer. Olha aqui. Aumento gradual. Eu tenho aqui. Em contra batidas. Refinamento de áudio. Duplicar. Substituir o áudio. Eu vou excluir o áudio. Pronto. Aqui também eu tenho a opção de narração. Quando eu clico em narração. Vai aparecer aqui para poder utilizar o microfone do meu celular. Então veja. Primeiro você vai ter que permitir. Eu vou permitir durante o uso do aplicativo. E agora eu vou criar uma narração. Aí eu posso falar qualquer coisa. Eu não vou começar a narrar nada não. Tá bom? Basta você clicar aqui nesse botão. E pronto. Você vai fazer a narração do seu vídeo. Eu vou concluir. E olha que legal também. Você tem a opção de legendas. Crie legendas para seus vídeos. Eu até vou pegar um outro vídeo aqui. Beleza. E veja que eu tenho a opção aqui abaixo. Na setinha. Claro. Eu tenho opções. Quando eu clico no clipe. Vai aparecer opções para eu ajustar aqui. Tá bom? Clipe. Só que aqui. Veja que eu tenho uma setinha. Que eu vou encontrar outras opções. E eu vou escolher legenda. Agora veja. Crie legendas. Eu posso vir aqui em começar. Selecione um idioma obrigatório. Eu tenho aqui inglês e espanhol. Só? É. Vamos em espanhol. Gerar. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Vamos ver se ele é igual ao capcut que gera a legenda. Legenda gerada. Toque em concluído para mostrar o resultado. Concluído. Vamos ver? Deixa eu ver como é que ficou. O que foi? Deixa eu ver assim. Você não está machucado. Caramba. Não vi legenda nenhuma, né? Nenhuma? Cadê o nome? Eu não sei se eu estou sabendo fazer ou não essa parte aqui de legenda. Acho que é por causa do idioma. Só pode. Ele deveria ser em português, né? Mas não tem. Olha, eu procurei aqui. Só tem esse idioma. Beleza. Não tem o idioma em português. Então, eu acho que deve ser por isso. Então, é isso. Para poder exportar o vídeo, você vai aqui nos três pontinhos. E aqui você vai ter exportar. Você pode exportar aqui, ó. Frame rate 30. Está aqui. Ele já vai estar para o padrão. Formato de arquivo. Padrão MP4. Aqui a qualidade. Você tem 720p. E 1080. Que é superior. Qualidade alta. E aí você vai clicar em exportar. Quando você clica em exportar, ele vai salvar no seu dispositivo. Ele vai salvar na galeria do seu telefone. Olha aí. Exportando. Aí você mantém o aplicativo aberto até a exportação ser concluída. E não deixe a tela do dispositivo ser bloqueada. Então, não pode bloquear a tela, senão ele vai dar erro aí na exportação. Ele vai, ó. Pronto para assistir. O vídeo foi salvo no smartphone. E já pode ser enviado ou compartilhado. Ou seja. Eu posso deixar ele no smartphone e depois enviar para o meu canal. Ou eu já posso enviar como shorts dentro do YouTube. Ou clicar em compartilhar. E já compartilhar aqui no WhatsApp, por exemplo. Eu posso fazer esse compartilhamento aqui. E o legal é que ele foi desenvolvido principalmente para você fazer vídeo shorts. Para poder facilitar a sua vida. Você já tem o botão de enviar como shorts dentro do YouTube. Então, aqui está o vídeo editado na minha galeria. Muito bacana. Ele acabou criando aqui também uma imagem, ó. Eu não sei porquê, tá? Pode ser um erro dele. Ele criou aqui uma imagem e criou o vídeo. Ele salvou aqui o vídeo para mim. Então, aí está mostrando aí um pouquinho do aplicativo YouTube Create. Que é esse editor de vídeo do próprio YouTube. Espero que você tenha gostado. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar. Até o próximo. Muito obrigado. Obrigado.